Música Quando o amor toca o coração Trai o sentimento Melhor que a paixão Basta almear Um toque e nada mais Para estar feliz Como o solo tu me haces Deus olhou Nuestras vidas de uma vez E cada dia És o primeiro outra vez Quando é o primeiro irá Oh, nada vai cambiar Não vai cambiar Oh, vai cambiar Quando o amor toca o coração É tempo para E ramas de espírita Quando o amor toca o coração Trai o sentimento Melhor que lava a paixão Basta almear Basta almear Um toque e nada mais Para estar feliz Para estar feliz Como o solo tu me haces Deus uniu Deus uniu Nuestras vidas Não vai cambiar Não vai cambiar Com o meu amor Com o meu coração É tempo para É tempo para Na vida Toco uma canção Que não há nada De manter só Amar-te a ti Eu duvidarei Eu duvidarei De ti Fui despedida Para mim Mas como poder soñar E jamais despertar Deus sonhou Que as tuas vidas Uma vez E cada dia É seu primeiro Outra vez Como é o primeiro Irá Ou nada Vai cambiar Não vai cambiar Não vai cambiar Não vai cambiar Meu amor Torque o coração É tempo para Na vida Toco uma canção Que não há nada De manter só Amar-te a ti Eu duvidarei De ti Foi Deus que te deu a mim É como poder soñar E amas despertar Eu duvidarei Eu duvidarei Eu duvidarei Eu duvidarei Amém.